Música Olá torcedores que acompanham a fanpage oficial da Liga Nacional de Futsal É uma satisfação vir comunicar com vocês neste momento Eu sou Adolfo Pegorari, sou assessor de imprensa do Cresson Marreco Futsal E o Francisco Beldrão no Paraná Aqui ao meu lado o Sinuê, artilheiro da equipe nessa temporada Um dos ídolos da torcida também Sinuê, fica à vontade para dar uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando Boa tarde, boa tarde a todos os amantes de futsal que acompanham a página Estou aqui para receber perguntas, tirar dúvidas, para a gente bater um papo bem legal Então eu e o Sinuê estamos com os nossos celulares aqui para responder os comentários Você pode mandar seu comentário, enfim, de que cidade você seja Manda lá um abraço, uma pergunta para o Sinuê, a gente vai interagir aqui Primeiro começamos com o Sinuê para fazer uma avaliação nessa temporada São 11 gols em 16 jogos, acho que uma média, não sei se você esperava isso, mas é uma média alta Então, pelo tempo que eu estive afastado, esses 10 meses que eu estive afastado do futsal Decorrente do meu contrato com o Japão Para mim foi um... eu trabalhei bastante para isso, mas eu não imaginava tantos gols assim Que eu pudesse ajudar a equipe com tantos gols já de início Mas se Deus colocou isso na minha vida, eu trabalhando forte junto com meus companheiros Consegui fazer esses gols e ajudar a equipe de alguma forma Quando você, antes de chegar aqui, tinha uma imagem de uma ré Quando chegou, atendeu a expectativa, talvez, do que você imaginava que seria? É, sempre o clube O clube, eu digo o tamanho do clube, talvez, da torcida O que me impressionou bastante é a torcida, né? Esse fanatismo da torcida Tanto vai no ginásio, a média de público é muito alta E o pessoal na rua te reconhece, conversa, quer tirar foto Isso é bem legal para o jogador, né? Mostra o carinho que ele tem e o fanatismo que ele tem, que é a torcida que apoia nós também Critica bastante, mas também ajuda E isso é importante Ser cobrado é importante e apoiar também é importante Bom, o pessoal já está mandando um recado aqui, o Alexandre Baird, dizendo Sinuê, você esperava se readaptar tão facilmente ao futsal brasileiro? Então, muita gente me pergunta isso aí Como eu falei agora aqui, trabalhei muito para que fosse o mais rápido possível, né? Essa minha volta ao futsal, depois desse tempo parado Eu, para mim, me surpreendeu, porque até a parte física, dois, três meses ali eu já estava pronto, né? Já me sentia bem Hoje, cada dia, eu estou ganhando um pouco a mais de força, um pouco a mais de técnico Com a bola ali que tu pega, né? Para jogar, com o profissional é diferente Então, me surpreendeu bastante, mas tem mais por vir aí Vamos lá, recado do Matheus Loss Grande Sinuê, joga muito Gostaria que falasse sobre os gols sobre o pato futsal E falasse sobre o clássico das penas O Matheus é de Guaranhinha Sul e torcedor do Marreco Futsal Bom, vou falar sobre o clássico O clássico é um dos maiores que eu já vi, assim, de rivalidade, né? De times, de cidade O povo vive isso aí É um campeonato à parte, né? Acho que para as duas equipes, quanto para o pato, quanto para nós, é um clássico É um jogo Para outros torcedores, deve ser apenas um jogo Para nós, não É um jogo a mais Tem esse clima de rivalidade de cidades E os gols, né? É sempre bom, né? Fazer gol em qualquer partida Mas, num clássico, dentro da casa do adversário, é mais importante ainda Em dois jogos foram três gols, né? Fiz um gol aqui e fiz dois gols lá Tá bom demais, né? O William dos Anjos, presidente do Renascença Futsal Joga Cerebronso Muito obrigado, Renascença, município vizinho aqui Inclusive, o Marreco deve muito à Renascença Que lá atrás incentivou o Marreco Futsal Cedeu o ginásio, enfim O Emerson também está acompanhando Colega da equipe do Marreco O Guina está acompanhando Se não é, é monstro O Guina é muita resenha, o Guina no dia a dia ou não? O Guina não para de falar, cara Eu não aguento isso Eu não vou falar o apelido dele, vou deixar em office Ah, deixar em office Deixa em interno A Eti, a Etiane, né? Está dizendo assim Qual a expectativa para o jogo de amanhã contra o Marechal? Tem Copa Gril de Marechal contra o Marreco amanhã pela Liga Então, é um jogo bastante difícil A gente sabe que a equipe deles é uma equipe qualificada Já vem bastante tempo no cenário aí da Liga Nacional É um clássico também, paranaense Dois times de Liga Nacional com um elenco forte A gente sabe que vai enfrentar dificuldades Mas nós temos que buscar pontos fora Porque perdemos aqui muitos pontos em casa Então nós temos que buscar fora e ir lá Conseguir esses três pontos que é importante na tabela O Thiago Guina está dizendo assim O cabelo dele, do Sinuê, é muito rock'n'roll Tira o boné e vamos mostrar o cabelo rock'n'roll aí E o cabelo do Guina, como é que é? Não, mas ele não tem cabelo, é esse que é o problema Tem que ter cabelo, né? Ele fala que ele tem cabelo, porque ele não tem Aí está certo O Éder Monteiro, pai do Cauê Pai do Cauê Monteiro, colega também Cuida do meu filho aí, mandar um abraço O Éder que está sempre ligado O Fernando também, obrigado por nos acompanhar Muito obrigado Sinuê, e sobre expectativa de temporada Talvez pensando lá atrás E aqui, Marreco, você acha que tem condições de brigar por título? Talvez, se não na Liga Nacional Mas, quem sabe, no Paranaense Que também é muito difícil o Paranaense, né? Bom, pelos jogadores que foram contratados para esse ano Pelo elenco que a gente formou Nós temos que brigar lá em cima da tabela Temos que chegar à final A gente se cobra bastante Pelo elenco que a gente tem, pelos jogadores que tem Mas a gente sabe que a gente vai enfrentar dificuldades Porque o Paranaense é um estadual muito difícil Muito qualificado E a Liga Nacional, né? Espeça comentários, esse ano está muito nivelado Mas pode ter certeza que a gente vai brigar Para chegar nas duas competições Aqui, a pergunta que veio do Ricardo E da assessoria de imprensa da Liga Nacional Dizendo o seguinte Sinuê, seleção é seu objetivo? Bom, meu primeiro objetivo era voltar Quero voltar o meu... Apresentar o meu futsal Não voltou ainda? Não, ainda tem mais para mim Tem mais ainda? Tem, tem mais Porque é o que eu falei Todo dia eu estou ganhando um pouco a mais, né? Na parte física, na parte técnica E eu quero chegar ao meu alto nível ainda Sei que eu posso mais Posso ajudar mais o time Então eu me copo a isso Meu primeiro objetivo é chegar ao alto nível novamente E aí sim, né? Poder ajudar o Marreco O Marreco está chegando em finais Ou buscando títulos E aí sim sonhar com uma seleção brasileira novamente Tá certo Foi uma experiência muito boa na seleção também, né? Muito boa, né? Deu uma alavancada muito na minha carreira Me ajudou bastante É um sonho, né? Todo jogador sonha em chegar à seleção E eu tive essa oportunidade, graças a Deus Aqui o Luiz Henrique Da torcida organizada Fúria Beltranense Está dizendo assim Sinoê, qual a sensação de jogar um paranaense E liga pelo maior time da região sudoeste? Está dando uma provocada também, né? Então, com certeza é o maior time A torcida dispensa comentários, né? A Fúria, como todo o ginásio ali Apoia bastante Pessoas falam muito de críticas Críticas acontecem É normal O torcedor paga o ingresso Vai lá Quer que a vitória Às vezes não vem Como está acontecendo nos últimos jogos Mas a gente tem que entender também Que a gente tenta fazer o melhor Nem sempre a gente vai conseguir Mas eu agradeço a torcida O apoio de todos sempre O problema é que o outro time Também está fazendo o melhor sempre, né? Isso aí A Sofia Santos Vocês cortam o cabelo com o time todo ou não? Então, o nosso cabeleireiro é o Paulo O nosso goleiro é o Paulo Vitor Ah, o goleiro é o Paulo Vitor É, o goleiro é o nosso cabeleireiro E leva jeito ou não? Leva bastante Olha o que ele Ficou bom O Paulo Vitor Está sempre com o cabelo Estilo moicano Às vezes diferente, né? O Ander Nascimento Um abraço também O Sandro Moreno Sinuê vai ser campeão paranaense Esse ano vai marreco O Gia Douglas Pereira Que é lá de Pato Branco Da torcida organizada Camisa 6 Está dizendo assim Eu sou de Pato Branco Gostaria de saber dele O que ele esperaria De uma eventual final Pato e Marreco Pando um paranaense Sem desmerecer outras equipes E o que ele espera da liga Obrigado, o Jack Sempre um grande incentivador Do Pato Futsal Pô, uma final Pato e Marreco Vai parar tudo aqui Nessa região Vai parar Se a primeira fase foi assim, né? Se o clássico A primeira fase já foi um Se falou isso Um mês falando do clássico Mas nós como atleta A gente tem que focar Dentro da quadra Deixar esse âmbito De torcida Essa rivalidade Um pouco de fora A gente sabe que ali dentro Pega fogo O clássico Mas seria um afinal Dos sonhos, né? Tanto de Beltrão Como do Pato, né? Só que aí nós temos Que sair vencedores, né? Tá certo Aqui o Kelly Leo Tá dizendo assim Você arrepende De ter ido pro Japão? Arrepende Sinto arrependimento É difícil a pergunta, né? Não, eu sinto arrependimento Porque Eu tomei uma decisão errada, né? Eu sempre assumi Essa decisão Que eu tinha tomado Eu subi um pouco ainda Cifras No momento O lado financeiro Pesou muito E eu deixei um pouco O meu lado pessoal Quando eu chegando lá Eu vi que Que às vezes Dinheiro não é tudo, né? Na vida da gente A gente pode conquistar A felicidade De outras maneiras Mas Eu acho que eu errei, né? Assumo meu erro Mas faz parte Vamos tocar a vida Tô jogando E vamos seguir E o Marreco abraçou você, né? Porque era uma situação complicada, né? Pra resolver Pra você voltar pro Brasil Então, meu contrato Era de dois Três anos, né? Dois anos Eu não lembro direito Era muito complicado Uma multa era muito alta E o Marreco Desde o ano passado Já tava, né? Tentando me trazer Aí esse ano Conseguimos um acordo E graças a Deus O Marreco O pessoal abraçou Essa ideia E apostou em mim, né? Nessa volta Que muitos duvidavam Então Eu quero corresponder A altura dessa aposta Que eles fizeram em mim Com certeza O Luan tá dizendo assim Laranjeiras do Sul Torce pelo Marreco Manda um abraço Pra nós aqui Laranjeiras Fica a cerca de 120 quilômetros Vai longe a torcida do Marreco, né? Um abração aí pra todos, né? De Laranjeiras aí Obrigado pela torcida E quando puder Vim nos jogos aqui Com certeza O Claire Azuline Filho O médico do Marreco Tá acompanhando também Um abração pro médico aí A Paula Mota Estamos com saudades Te amamos Sua fã número um Essa é a número um Ela é minha filha, né? Sempre comigo Em momentos mais difíceis Hoje estamos um pouco distantes Devido a ela estar trabalhando lá E eu tô nesse Jogando aqui no Marreco Mas logo logo Teremos juntos E a saudade é grande Ela mora onde então? No Capão do Leão Na minha cidade Ela é minha mulher, né? Te amo Amo todos vocês Isso, com certeza Isso aí é muito importante Família é a base de tudo, né? O Renan Fuso Colega de profissão aí Sinuê Você sempre teve esse dom De balançar as redes adversárias Ah, esse cara É o mais traíno Que teve Ô, Fuso Para com isso, cara O Ademir Macanhã Também é colega da Rádio Na sua A Larina Avarina Obrigado O Thiago Guina Sinuê Foi você que meteu o olho No celular do banana E por isso ele quebrou Quebrou o celular do banana, né? Pô, o celular do banana Ele tava felizão, cara Comprou o celular E o celular Tom Tom Não, mas não foi olho não, pô Banana é meu irmão Você é seu meu irmão Amo todos vocês O Henrique de Mello Também acompanhando O Ander Nascimento Agora já encontrou O lugar certo Pode se apresentar Aqui no Marreco O Fabinho Gomes Também tá acompanhando O Everton Leite Também da Rádio Na sua Acompanhando a gente Também É dizendo Tamo junto O Henrique de Mello Sou fã O Fernando Bertol Gostaria de saber Se não ganhar do Pato Mesmo o Pato Estar vários desfalques O que pesou? Não entendi A pergunta O Maio Ribeiro Dizendo Vai Marreco Joga muito Edmar Martini Nosso colega Foi para os doisinhos Jogar a série bronze Seja uma ótima temporada Para você O Carlos Eduardo de Castro Sou o de Pato Branco O Sinuê joga muito Vai dar Pato E uma Reco Na final Sinuê Gostaria de um dia Jogar no Pato? Uma pergunta aí Sobre rivalidade Bom Mesmo eu estando desse lado Eu sei que o Pato É uma grande equipe também Mas é Tipo É tipo Grêmio e Inter É É difícil De sair de um rival Para o outro Mas Pode acontecer A gente não sabe Como tem muitos Que jogaram no Grêmio Jogaram no Inter Com certeza Com uma rivalidade Devido as proporções Mas Por enquanto Eu não sei Tem o caso No Nando No passado Jogar no Marreco Hoje está no Pato É que a nossa profissão É assim Então a gente não pode dizer Que não Nem que sim Vamos ver as circunstâncias Mas hoje tem que viver Intensamente no Marreco Hoje tem que viver aqui E vestir essa camisa Então ele disse assim O próprio Carlos Eduardo Parabéns por jogar no Marreco É um ótimo time E já morei em Beltrão E aí é uma ótima cidade Isso que é uma postura legal Que a gente quer ver Da rivalidade Essa postura Amizade tem que prevalecer Além do futsal O William Dorne Está dizendo Vai pônei Aline e Leonardo Você vê o grupo Você vê que o grupo está bom Quando a zoeira não tem limites É verdade Está dizendo que Significa que o ambiente é bom Mas esses caras aí Guina, Renan Os caras só ficam zoando Eles só querem brincar O Guina não tem cabelo Ele vem brincar com o meu cabelo O Everton Leite está pedindo assim Por que o número 33 E qual seria o seu número preferido Ou isso não importa Bom, eu nunca tive número preferido Eu sei que fui muito Que me 10 Eu jogava Mas quando eu cheguei na CBF No meu primeiro ano Me deram a 10 E eu fui pedir para trocar E eles disseram Não, a 10 Tu vai ficar com a 10 E eu abracei a 10 Joguei com a 10 lá Joguei com a 10 No Joinville E eu vinha vindo com a 10 Joguei com a 22 na Intel E chegando aqui Eu estou com 33 anos A camisa 10 já era do Guina Então eu disse Não, pode ser a 33 Sem problema nenhum Mas não tem muito Negócio de número Para mim não me importa muito Está certo O Lucas Maciel Também está acompanhando A Rádio Educadora Obrigado por nos acompanhar O Thiago Bore Está dizendo assim Se não é Chuta bem Com as duas pernas E consegue fazer uns dribles Importantes para Desmontar a defesa adversária O futsal sem drible Não é tão bonito De se ver É verdade Mas a tendência É que o futsal Seja mais técnico E menos ousadia Na sua opinião Mais técnico E menos ousadia Pois é Está tendo assim Está muito taticamente Está muito passe Muita força física Antes era mais drible Era mais ousado Eu acho Mas ainda tem alguns Não podemos deixar apagar Esses caras que tem mais drible Que mais irreverente No futsal Está certo O Cauê está dizendo aqui Que o Sinue Que era a 10 do Guina O Guina falou assim Será um grande prazer Isso que é bom O Everaldo Está dizendo Estou em Serra do Ramalho Na Bahia Curtindo o programa Joga muito Boa sorte Obrigado Com certeza Vai longe a Liga Nacional Vai Isso é importante Para o futsal Quanto mais longe Mais pessoas Virem e gostarem Do futsal O Marcelo Riffel Está dizendo Que joga muito Grande abraço Para o Marcelo O Eduardo De Oliveira O Sinue Depois do jogo Contra o Sorocaba Que você tomou o vermelho E o time acabou perdendo Você se arrependeu De ter perdido a cabeça Naquele momento Não Arrependimento não Foi um erro Eu sempre assumo O meu erro Eu sei Porque eu estou ali dentro Eu posso acertar Eu posso errar E naquele jogo Eu fui muito infeliz Estava de cabeça quente O jogador deles Conseguiu me tirar Do foco da partida E eu acabei errando Prejudicando a equipe E eu sempre assumi Fui no vestiário E assumi o meu erro Então eu acho assim O importante é não errar Mas já que errou Tu tem que assumir o teu erro E não acontecer mais É como teve o jogo também Que você decidiu O favor do Marreco E assim É o que eu falo Um dia tu vai ser crucificado Outro dia tu vai ser aplaudido É verdade Sempre tentando acertar É isso aí O João Vítor Bednarski Sinuei Melhor pivô do futsal Do futsal mundial Aqui o Luiz Felipe Miculis Manda um abraço Para Guarapuava aí Pato Branco É maior que Beltrão Eduardo Sator Tá dizendo Acho que ele tem que entrar No site do IBGE E conferir a estatística O Pato Tá dizendo Pato Arrancabaço Enfim Não sei como é Que é o nome aqui Sinuei Guina Voltou aos treinamentos Ele conseguiu comprar A passagem de volta Depois do drible Que levou Do Juninho e do Pato Tá certo Vai conectar lá em Pato Branco Você vai ter a vez Do Pato Branco ainda aqui O João Pagnan Na sua opinião Qual foi o seu gol mais bonito Na carreira Aí tem que puxar muitos gols Mas teve gols importantes Na final de 2009 Que jogasse aquele Carlos Barbosa e Malvi Lá na Arena Jaraguá Falcão Leniz Era um grande time Um time de estrela E eu acabei fazendo o gol Na prorrogação Primeiro gol que nos deu A vitória de 2 a 0 A gente acabou Com o título da Liga Nacional De 2009 Eu tava entrando no cenário E foi muito importante Era o mais importante O mais bonito ainda Tem muita coisa Eu não lembro ali Mas o importante foi esse Com certeza O Cauê Falta de respeito Em comentário É muito feio É muito feio Falar palavrão Em comentário Isso aí Isso aí não é De se enaltecer Cauê Ribeiro Dizendo assim Sinuê Tem alguma meta de gols Para a temporada Já falou hoje Dizendo que é de Pato Branco E acredito que você Cairia muito bem No time de Pato Branco Mais um torcedor aí Gustavo Bakzinski Mandando um recado aqui Um abraço O André Pedron Tá dizendo Sai fora a pataiada O João Garcia Joga muito Sinuê Melhor que Cime Chora a pata É um grande pivô também O Cime É um cara que Dispensa comentários É um cara que joga demais A gente brinca ainda Que ele é um cara elegante Jogando Faz gol Pedala É um cara que eu admiro bastante E às vezes eu quero Seguir os passos dele também Não é qualquer um Que chega na idade dele Jogando no nível Com respeito Porque ele conquistou muita coisa Já Jogou em todos os lugares Um grande time Aqui O Gia de novo Sinuê Faltando 3 segundos Para terminar a partida Jogo empatado Você segura a bola Ou vai para o ataque Olha a pergunta do Gia aqui Bom Depende da circunstância Se é o jogo em casa Se é o jogo fora E a gente tem que analisar o momento Nós estamos já terminando Aqui o nosso bate-papo Tem mais umas perguntas Aqui O Guilherme E está todo mundo convidado E está todo mundo convidado A participar Prestigiar a fanpage Da Liga Nacional E com certeza Sempre divulgar Mais e mais A nossa modalidade Sinuê Grande abraço Boa sorte para você Para o Marreco E para todo mundo Da Liga Nacional Valeu Obrigado para todos Que entraram aí Interagindo com nós Um abração Esperamos você Com os outros jogadores De outras equipes Um abraço Obrigado Obrigado mesmo Fabinho Gomes Aqui mandando recado Eduardo O Alon A Marilda O João Felipe Muito obrigado Para todo mundo Que esteve conosco E até uma próxima Obrigado